Fala galera, tudo bem? Infelizmente, né gente, a gente está nesse período aí de... E infelizmente isso é uma coisa que acaba atrapalhando tudo, atrapalha a economia, atrapalha o comércio, atrapalha tudo. E se você está em casa e quer arrumar alguma coisa para fazer, o que eu vou fazer agora? Às vezes você está de licença, vai ficar 15 dias em casa, como fazer esse tempo passar? Eu vou dar aqui algumas dicas para quem gosta de perfumes e como se divertir em casa com esses perfumes. Bom pessoal, então é isso, vamos lá para as 5 dicas para você curtir na sua casa com essa onda de... Bom, primeira dica é de leitura. Se você gosta de leitura, eu indico para você o livro da Renata Aska, que é o Brasil Essência. Esse é um livro extremamente completo para quem gosta de perfumaria, que vai falar da família olfativa, vai falar de história da perfumaria, como a história da perfumaria se une com a história da humanidade, vai falar de notas, vai falar de fragrâncias icônicas. É um livro dessa grossura, desse tamanho, como vocês estão vendo aí, e que vale muito a pena a leitura. Então se você gosta de leitura, acha... Eu comprei o meu na época, foi na Amazon. Então é bom dar um confere na internet, mas com certeza ele teve uma mudança de capas agora. A minha capa é uma verde e amarela, bem misturada, mas agora eu acho que é uma capa só verde, se eu não me engano. Mas tem várias edições aí espalhadas pela internet. Olha, é um livro de capa dura, é um livro bem visual, bem grande, que tem uma estética muito bonita, explicações fantásticas. Eu acho que a maior qualidade da Renata é essa coisa do didático, isso ela faz muito bem. Então, primeira dica vai ficar para o livro Brasil Essência, da Renata Aska. Bom, segunda dica, se você quer se aprofundar nesse tempo em casa, gosta de perfumes e quer conhecer mais, aprender a identificar mais as notas e qual é o cheiro de cada matéria-prima, existe um kit olfativo do Fábio Navarro, que eu vou deixar no link o site do Fábio Navarro, para você poder encomendar. São um kit com 35 matérias-primas da Firminis. Eu já fiz alguns vídeos passados falando sobre esse kit, e lá você vai poder testar, ele já vem com a fita olfativa, e lá você vai poder testar matéria-prima por matéria-prima. Cítricos, florais, notas animálicas, notas amadeiradas, e daí melhorar o seu olfato. Olha, é uma prática magnífica, que você perde horas e horas fazendo esse teste, e você pode comparar com os perfumes que você tem. Então, dali você já faz um estudo, já aprofunda, para afiar o seu nariz. A terceira dica que eu dou é uma série da Netflix, chamada O Perfume. O que é isso? É realmente chocante. Ele tem uma temporada, por enquanto, ainda não sei se tem previsão para a segunda temporada. Eu estou acompanhando essa série, ultimamente. É uma série que envolve um grupo de amigos que cresceram no orfanato, e já no primeiro episódio, no primeiro momento, isso não é spoiler, já há um assassinato de uma pessoa desse grupo, e nesse assassinato já é retirada algumas partes que liberam odores da pessoa. O assassino, ele retira um pedaço dessas partes. E daí começa uma investigação, que vai entender quem foi o assassino, por que foi feito aquilo, e nesse meio termo, envolve pitadas de um perfumista, que identifica as fragrâncias para as pessoas, cria algo especial, um cara que vive mais isolado, e que as pessoas procuram ele para ser criado um perfume especial para elas. Olha, é uma série alemã, ou ela é alemã ou é austríaca, pelo seu sotaque, né? Pela forma de falar, deu para identificar algumas duas dessas nacionalidades. Mas é uma série que eu estou achando bem interessante, bem... para maiores de 18 anos, mas é uma série que eu estou achando bem interessante. Então, se você tem a Netflix, acompanha lá a série O Perfume. Bom, a próxima dica que eu dou é, se você gosta de perfumes, dê uma moral para a perfumaria nacional. Hoje em dia, tem muitas marcas fora do radar, que têm crescido no mercado, tá? E estão com sites, apresentações lindas, fragrâncias maravilhosas. Eu aconselho vocês a conhecerem a Maracujá Brasil, eu até vou deixar o link aqui, eu tenho já vídeo falando de duas fragrâncias deles, fragrâncias interessantes, muito boas, eles têm fragrâncias para o verão, fragrâncias doces, estão tendo novos lançamentos. Procura lá, Maracujá Brasil, no Instagram, e tem o site deles também, no Instagram você acha o site, vou deixar o link na descrição. A segunda marca que eu aconselho você conhecer é a Lanvie Parfum, que é uma marca também bem qualificada, eu estou com o frasco dele agora analisando para fazer. E olha, construção muito bem feita da fragrância, segura muito bem na pele, a apresentação linda, ele tem um custo um pouquinho mais alto, tá? Ele deve estar girando em torno de R$250, R$270 uma fragrância, mas olha, é bem interessante. Se você quer algo diferente, quer algo marcante com apresentação com personalidade, vale muito a pena. Também, Lanvie, é Lanvieê que se escreve, Lanvie Parfum, você tem lá também site, Instagram, tem tudo, vou deixar o link para vocês. Outra marca de nicho, para quem já acompanha YouTube há muito tempo, conhece o Condé, Fábio Condé, e ele, na época, na ocasião, ele parou de fazer resenhas, é um dos, junto com o Caio Meca, são um dos, foram um dos caras que iniciaram essa coisa de resenha no YouTube aqui no Brasil, tanto que o Condé até legendava em inglês os vídeos dele, bem interessante. Mas ele se afastou dessa área para produzir sua própria marca, então Condé Parfum, vale a dica para você conhecer. E para finalizar as dicas de marcas nacionais, a Ami, Ami Parfum, é uma marca também que eu quero conhecer em breve, mas eles fazem uma, eles têm um pacote que você compra dentro de um kit, e você passa a receber três fragrâncias, três fragrâncias e três fragrâncias, e no final ganha uma fragrância grande. Essas fragrâncias são de 5ml ou 2ml, alguma coisa assim, lindas apresentações, só que eles vão te mandando a fragrância em partes, para você criar um contexto, uma história, eles te preparam um contexto, uma história e te mandam as fragrâncias, e você vai sentir aquilo, e se misturar com a história, com a informação, o sentimento que a fragrância quer passar. Depois você vai receber o segundo kit, também com uma outra proposta, e o terceiro. Olha, eu achei uma experiência diferente, interessante, e em breve eu quero conhecer. Vou procurar também, deixar o link para vocês, vejam no Instagram, como funciona o site, que é uma experiência diferenciada. Você pode comprar frascos também, independente, por conta. Mas eu achei, essa ideia de você receber, e dentro dessa experiência, que ela vai te passar sensorial, sentimental, achei inovador e diferente. Bom, e para finalizar o nosso vídeo, antes de finalizar, da última dica, que eu acho também, a dica mais fantástica, eu vou pedir para você, se inscrever no canal, deixar o like, e me seguir lá no Instagram, que eu dou várias dicas, tá? Isso ajuda bastante, sabe que o canal agora, eu voltei com um canal novo, então eu preciso mais ainda, do apoio de vocês, tem muita gente do canal antigo, lá eu estava batendo, 3 mil inscritos, que ainda não veio para cá, eu estou postando alguma coisa lá, mas se você conhece alguém, que está inscrito lá, e não veio ainda, manda, compartilha esse vídeo, para ele vir para cá. Bom, a última dica que eu digo, é de cinema, um filme que foi bem premiado, ganhou prêmio de melhor fotografia, se eu não me engano, ganhou produção de arte, direção de arte, um filme fantástico, e o nome do filme é, Perfume. É um longa metragem, que se passa na França, de um rapaz que nasceu na miséria, na parte podre da França, na década de 30, mais ou menos, e daí ele foi um sobrevivente, e quando o jovem descobriu, que ele tinha uma sensibilidade anormal, para fragrâncias, e para cheiros, e ele conseguia sentir cheiros à distância, e isso foi virando uma obsessão na vida dele, conduzindo ele para caminhos, sem volta dentro da perfumaria. E dali você tem, várias dicas de como você produzir, tem algumas formas de produção de perfumes, ele tenta achar o cheiro mágico, o cheiro único, que nunca vai se perder, e o filme é fantástico, tem uma narração fantástica, uma direção de arte, tem um roteiro super intrigante, e finaliza de forma épica. Então eu aconselho a você assistir o filme, esse filme, eu não sei se ele está passando em Prime Video, Now, dá uma procurada na internet, se qualquer coisa também, compra via streaming, que ele não deve estar caro, que é um filme já de bastante tempo atrás, alguns anos atrás, mas é um filme fantástico, gente. Então a dica que eu dou, para emocionar, para fazer você vibrar, com suspense, com algo de época, e que envolve num pano de fundo, a perfumaria de forma muito forte, eu indico, a última dica que eu dou, é o filme Perfume, tá? Um grande abraço, eu vou deixar aqui a descrição também, direção do filme, tudo bonitinho, para vocês seguirem melhor, tá? Então um grande abraço, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, até o próximo vídeo, e tchau, tchau.